Música Semana passada eu mostrei a retomada dos pequenos, né? Do ensino infantil aqui do colégio da PAG, do Petit, PAG. E hoje eu tô aqui no ensino médio, né? A outra ponta do lado. E não dá nem pra gente falar, eu tô com o Bruno, que é coordenador do ensino médio. E o Alexandre, que é o diretor, mantenedor da escola. Não dá nem pra gente falar que é uma retomada. Porque, na verdade, vocês rapidamente se estruturaram pro online. E os alunos do GPG, eles tiveram esse suporte muito grande. A retomada agora do presencial, né? Que fica aí em torno dos 35%. Mas isso foi uma característica do GPG, né? Rapidamente foi expostivo, né? Esse movimento da direção, escola, professores, família, alunos, né? Sim, então, nós já havíamos trabalhado com... Já havíamos trabalhado com muita tecnologia na escola. A escola já tinha várias disciplinas que tem como meta desenvolveram um trabalho muito mais processual, menos focado em avaliação e atividades de sala. Um tipo de exercício muito mais pesquisa, projetos, levantamento de dados. Então, esse tipo de trabalho, ele é muito adequado quando você pensa no ensino remoto. Ensino remoto, você tem um trabalho que é de aulas ministradas, mas você tem um trabalho também que é o aluno arregaçar a manga ali atrás da informação, organizar, se reunir com um grupo. E, obviamente, com tecnologia. Então, a escola já tinha essa estrutura montada e isso foi um processo, assim, bem rápido. Em uma semana, estava todo mundo já de forma bastante integrada. A escola tem uma quantidade muito grande de Chromebooks, notebooks dentro da escola. Isso também facilitou. A escola forneceu câmeras, notebooks, Chromebooks para todos os professores. Então, foi um processo muito rápido. E, obviamente, com a evolução desse período, outras técnicas foram desenvolvidas. Então, toda a equipe foi treinada com diversos softwares. E, depois, você teve uma parte muito importante, que é valorizar o trabalho em grupo, integração, questão socioemocional, que a escola fez toda essa dinâmica. E, depois, tem agora o retorno também, que a escola se programou com tela touch, com câmera na sala, com microfone para o professor. Então, a gente sabe que esse retorno, ele é um retorno vai e volta. Isso está acontecendo no mundo todo, não só em Santos, não só no Brasil. E isso é uma característica desse novo normal. Até a vacina ficar disponível. Alguns otimistas falam em fevereiro para março. Outros, menos otimistas, falam em abril. Mas não dá para a gente contar isso. Mas não dá para contar. Mas o ensino médio, que o vestibular está aí, só uma alteração de dados vai acontecer. Inclusive, isso que você está falando, eles já estarem acostumados com pesquisa, com correr atrás, com essa autonomia. A gente falou disso agora. Estava conversando com o Bruno, que é o coordenador do ensino médio. Dessa autonomia do ensino médio, que ele já tem e quem tem mais sai na frente. Então, essa busca das pesquisas, estudar sozinho, se concentrar, criar uma disciplina em casa, isso vai ser para a vida, né, Bruno? Para a vida. Eu acho que, Renato, o grande desafio deste ano foi exatamente que os alunos desenvolvessem essa autonomia, esse protagonismo no processo de aprendizagem. Então, a gente fez um trabalho com orientação educacional, com a equipe de professores, para que também tentassem procurar desenvolver habilidades com os alunos do ensino médio e do fundamental, para que eles desenvolvessem essa autonomia, desenvolvessem esse protagonismo em relação ao seu próprio processo de aprendizagem. Já que, diante do modelo remoto, ele fica um pouco menos concentrado na figura do professor e mais sob responsabilidade do aluno. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de desenvolvimento dessa autonomia. É, e o JTAG, quem queria, né? Porque é uma característica deles lá, desde a dona Marlene, quando trouxe o construtivismo para cá, dessa autonomia, né, Alexandre? Eu estava pensando nisso outro dia, porque alguém estava... Porque as pessoas me veem e já perguntam, tudo ligado à educação, já me ligam ao JTAG, né? Porque tem uma história muito antiga com a escola. E aí, outro dia, eu estava explicando, né? O método, eu falei, nossa, caramba, isso... Tantos anos atrás, vocês estimulando, e vocês estimulam desde cedo as crianças, né? A essa autonomia. Quantos projetos que eu não passei aqui para vocês, mostrei aqui desde os pequenos até o ensino médio. O ensino médio, eles já são programados até para apresentar um TCC. Então, quando eles entram na faculdade, que o temor da faculdade é o TCC, né, de muitos alunos e estudantes, aqui ele já tem essa dinâmica do TCC, desse protagonismo já desde cedo. Então, isso também facilitou, né? Então, a nossa preocupação é sempre essa, né? O Piaget falava que a sociedade, a escola, não tem que desenvolver alunos que só reproduzam o que as gerações antigas fizeram, anteriores fizeram. Mas sim que ele possa ser uma pessoa inventiva, né? Descobridora, criativa. Se ele estiver indo isso agora, ele fala, olha como eu tenho razão, né? E isso vem lá de baixo, né? Eles fazem trabalhos de investigação e apresentação de projetos desde a educação infantil. No Fundamental 2, a gente entra muito forte com essa questão já, né, de fazer esse início dos trabalhos do TCC. Então, eles têm toda uma rotina de pesquisa, levantamento de dados, organização. E tem também, do outro lado, mais emocional, mais humano, vamos colocar assim, na Soft Skills, que é o trabalho de teatro. Então, eles vão aprender a falar em público, se organizar, debater e tentar construir cenas relevantes que representam o projeto do grupo, né, que eles constroem o próprio roteiro também. E tudo isso é uma construção. É uma construção que, obviamente, é demorada, né, pra você desenvolver essas habilidades. Não dá pra você pensar, não, porque na universidade ele aprende. Ah, agora eu vou mudar isso, né? É, a universidade eu chego lá em dois anos sem fazer. Então, é um processo... Tem que ser um gânico. Exatamente, é um processo de ir lá de baixo, né? Você vai construindo confiança no aluno, você vai desenvolvendo a questão da autoestima e isso vai facilitando essa autonomia, né, extremamente importante. Agora, somos testemunhas oculares de um fato histórico, até eu ouvi muitas brincadeiras. Chega, eu não quero mais ser testemunha oculare de um fato histórico, porque esse ano foram várias. E isso, o que eles estão vivenciando hoje, eles... vai estar nos livros, né, imediatamente, né, já agora. E essa nova realidade também, usando isso como não só a metodologia que teve que ser adaptada, né, apesar de vocês já trabalharem isso rapidamente, mas muda também, né? O que muda? O que muda agora o pós-pandemia, né, Alô? Eu acho que 2020 é um ano histórico em vários aspectos, entre eles na educação. Primeiro, essa adaptação que precisou ser rápida, né, pro modelo remoto e agora, nesse processo de retorno às aulas presenciais, o processo de transformação de um modelo que era presencial com algumas atividades online, agora no modelo que funciona online e presencial ao mesmo tempo, que a gente tá chamando de um ensino híbrido, né, que ele mescla o presencial e o online. Então, tem todo um processo de adaptação que está ocorrendo, né, uma adaptação com formação dos professores, uma formação adequada dos professores, formação dos alunos também, que precisam conseguir conciliar o momento que eles estão aqui presentes com colegas que estão em casa e o momento que eles estarão em casa fazendo atividade, que requer autonomia, que requer uma habilidade com a cultura digital também, né, que requer uma responsabilidade também do aluno. Então, é um processo lento, gradual e que a gente tá construindo nesse momento em que a gente tá fazendo esse retorno. Então, algumas atividades que aconteceram, que aconteciam antes aqui na escola, já envolviam muito essas habilidades que envolviam trabalho em grupo, como, por exemplo, o PIC, né, o projeto de iniciação científica, o teatro, como o Alexandre falou, entre outras atividades. A diferença é que agora existe uma exigência disso tudo ser mediado pelas tecnologias. Então, toda a preocupação da escola com infraestrutura de tecnologia, com formação de professores, traz agora esse resultado. É, o PIC agora é muito mais, né, ele agora, eles estão vendo quão importante é esse projeto, né, que é o projeto de iniciação científico, né, que é o que a gente tá falando que mostra sempre. Agora, eu quero saber de você, Alexandre. Você, Alexandre, como pessoa, não só empresário e o educador, o que você tira de tudo isso? O que aconteceu? Olha pra isso, né, porque lógico, não é só você que nunca imaginou o passado, todos nós, mas a gente sabe que educação e turismo foi uma das áreas mais afetadas no mundo, muito desafiador, né, ainda mais o turismo, você consegue não viajar, você adia, né? Agora, educação não dá, né? O que você tira de tudo isso? Então, eu acho que dá pra falar duas coisas, voltando a esse tema que você falou, tecnologia e um tema que eu acho que é interessante que a gente pode estar comentando agora. Por exemplo, semana retrasada, eu marquei uma reunião com pais, a gente faz reunião constante com os pais, né, e foi a primeira reunião que eu fiz metade dos pais presenciais e metade dos pais à distância. Não porque eu restringia, mas os pais falaram, pode ser à distância? Os falaram, não, eu quero estar com você aí, Alexandre, eu falei, sem problema. Então, nós fizemos uma reunião onde eu tinha na minha frente seis pais, né, e tinha, obviamente, não era metade, tinha seis pais aqui em casa, tinha em torno de quinze, dezesseis pais. E funcionou muito bem. É o que eu faço hoje. Muito bem, né? Então, você, hoje, isso não era uma coisa comum no ambiente da escola. E vai ficar. E vai ficar. Então, essa, esse mesclado ao vivo e remoto, ele vai entrar no nosso dia. É a realidade já, é. Por exemplo, hoje eu tenho vários pais que trabalham em São Paulo, então, pai pra marcar horário comigo, ele tem que correr, chegar aqui, dezesseis. Então, ele até facilitou, ele vai estar. Ele vai falar, Alexandre, pode me aprender às dezesseis horas? Eu abro o vídeo e faço uma reunião com ele, ou o Zoom, ou, né? Então, eu acho que a gente vai estar num modelo fortemente misto, isso acho que é uma questão. E eu acho que outra questão importante, e isso a gente tá aprendendo a lidar, são com verdades provisórias. Ou seja, a gente sabia que a doença tinha uma certa característica um mês atrás. Há dois meses atrás, tinha outra característica. Semana passada, a gente já tem outras informações. Então, eu acho que essa verdade provisória, ela tá gerando um impacto muito grande na gente, porque isso corre, gera o risco do fake news, mas também gera a necessidade de você estar constantemente atualizado. Então, a gente só sabe que, por exemplo, se você pegar as principais publicações das escolas, educação infantil e fundamental 1, a chance das crianças se pegarem e ter é muito pequena, e elas têm que estar na escola, porque fora da escola elas realmente sofrem muito. Sim, tem toda a questão emocional, emocional do remoto. A gente nunca teve, a escola não foi, nunca foi tão olhada como parte fundamental, não só a preocupação de perder o ensino, né, o conteúdo, mas como é importante essa sociabilização, como é saúde mental, né. Isso mesmo, isso mesmo. A gente percebeu a felicidade das crianças voltando pra escola, uma coisa assim, impressionante, e as mães obviamente, né, chorando, porque meu filho tava sete meses comigo em casa e a escola tá super segura, toda cuidada, os protocolos são bastante rígidos dentro da escola, e é impressionante como esse retorno foi muito positivo pras crianças, né, eu acho que isso foi um ponto fundamental. E é lógico, né, como eu falo várias vezes quando eu venho fazer matéria aqui no GPG, porque tudo isso que a gente tá falando é o melhor dos mundos, né, e a gente sabe que infelizmente a maioria das escolas não consegue ter essa estrutura que o GPG tem, essa tecnologia toda, então a gente fala aqui tranquilamente e deve ter sido realmente menos traumático pros alunos do colégio do GPG do que a grande maioria, porque é uma questão muito complicada mesmo, um país que não tá preparado, né, no seu ensino público, principalmente com essa estrutura tecnológica e de consistência e a parte de organização de uma instituição. Mas estamos aí, o programa está aberto, tudo que vocês precisarem pra gente passar pras pessoas, as pessoas aprendendo junto com a gente também, e é importante o empresário como o Alexandre do GPG, o coordenador do ensino médio, que tá em contato com esses alunos nessa mudança louca da nossa vida passar pra vocês, eu acho que isso conecta, né, que estamos todos juntos numa, né, nessa mesma onda, né, então essa conexão é importante. Obrigada por ter-me, obrigado, parabéns. Amém. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que está sendo muito especial na nossa vida. Eu não posso chorar, porque me emociona se eu falar disso. Eu ainda não falei disso aqui, nem sei se eu estou autorizada a falar. Mas, quem sabe, do outro lado vai entender. Vai entender. Eu estou com a doutora Cláudia Proença. Ela já participou do programa. Outro dia eu mostrei a doutora Cláudia no doutor Rodrigo Aquiles, na clínica dele. Porque é uma outra expertise dela, uma outra... Entendendo da saúde da mulher, a gente falou da saúde íntima da mulher, né? É um outro momento. Hoje a gente está com o consultório dela mesmo, como ginecologista. E vim conversar com a doutora Cláudia Obstetra. Com a doutora Cláudia, que cuida de gravidinhas. E vim conversar com uma mãe, preocupada com a filha, com o neto. E aí, eu estava ouvindo a doutora, no seu pré-natal, com a paciente. E eu fiquei tão encantada com tudo. É um momento tão diferente de quando eu tive as minhas duas gestações. Tudo. A relação hoje do paciente com o médico é tão diferente. A relação dos companheiros, né? Do pai. A relação... Os exames, gente. As outras são. Pelo amor de Deus. Hoje a gente vê a carinha no bebê. Então, realmente, né, doutora? Vamos conversar primeiro. Começar antes dessa tecnologia toda. Do avanço da ciência, da medicina. Dessa relação da paciente com o médico. Como é importante, né? Olha, eu sei que tenho um envolvimento muito grande com as minhas pacientes. Porque eu acho que esse tipo de vínculo que a gente cria com o paciente é o que traz o diferencial pra gente. Quando a gente começa um pré-natal e eu começo um pré-natal, eu sempre digo pra minha paciente que aí a gente tá começando uma história de primeiro lugar de amor. Uma história que vai durar, que tem um começo, meio e fim programado, tá certo? Que a minha responsabilidade nesse momento é garantir o final feliz. Porque a gente não pode falhar e a gente hoje em dia tem muito recurso pra isso. Pra não falhar. Ficando em cima do paciente, controlando, fazendo pré-natal direitinho. Fazendo todo, seguindo todo um protocolo. É lógico que cada médico, cada ginecologista e cada obstetra tem dentro daquele protocolo engessado algumas variáveis. Mas normalmente, hoje em dia, o pré-natal é complexo e envolve muita coisa. Eu acho que a paciente participando das nossas reuniões. Porque, na verdade, cada paciente que vem me ver aqui não é só uma consulta, é uma visita. Porque, até mesmo os pacientes que, vamos supor, eles acabam ganhando com outros médicos, que não seja comigo, eu comento com elas. Eu falo, olha, o médico do plantão é meu amigo, ele trabalha comigo. Quando eu preciso operar, ele tá lá, ele opera comigo. Sou amiga de todos os outros tetras de santo. E, às vezes, elas ficam preciosas em relação a isso. Porque nem sempre consegue, como é que se diz, fazer com que o término pré-natal conhecida como uma data que eu possa atendê-la. Ou ela vai ganhar fora de santo, em outra cidade. E elas ficam muito, assim, temerosas. Então, esse vínculo nesse processo todo é muito importante. É muito diferente, né? É, porque foi esse vínculo que a gente construiu nesses nove meses que traz aquela paz de cada paciente. Porque, sabe, parece que é o médico. A gente já é mãe a hora que engravida, mas a hora que nasce parece que caiu a boca. Com todas as fichas, assim, absolutamente. E você ter ali, do seu lado, aquela pessoa que te acompanhou a gravidez inteira. Isso, isso. A gente prefere o médico do que o marido. Sim. A gente quer o médico lá. Eu já estive do outro lado da maca. E quando a gente tá do lado de lá da maca, a gente pensa assim, nossa, chegou o meu médico, graças a Deus, né? Então, é isso que é muito importante. E vocês são anjos aqui do nosso lado. Isso você tem a consciência, né? Pra nós, vocês são anjos, né? É. Agora, hoje em dia, o pré-natal, desde o comecinho, e às vezes eu tenho paciente que já era paciente antes de engravidar, a gente, hoje em dia, faz um preparo pré-parto. Não só da paciente, como do parceiro. E acompanha um pouquinho antes de acontecer a gestação. E a paciente, quando volta grávida, a gente fica tão feliz. Todo mundo aqui na clínica fica feliz. E eu falei de anjos agora, porque hoje aconteceu uma coisa. A Manuela veio com uma questão aqui, que ela sonhou um negócio. E ela veio e colocou pra doutora. Vai, então vamos pedir tal coisa. Porque às vezes é o anjo que tá assoprando isso aqui. Gente, isso vai dar tanto sentido pra nossa vida. Eu, como mãe e avó, falando que a gente acredita tanto nisso. E ver, ouvir a doutora entrando na nossa história. E também, o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes, muitas pacientes, a gente se acha leigo demais, ignorante em muitas coisas. Não, não vou falar isso. Isso é crença minha, ou isso é um sonho meu, levando nenhuma bobagem. Ou uma ignorância minha em algo que eu tô sentindo, e que deve ser normal, não pode ter isso, né, doutora? Não pode ter isso. Nunca é ignorância. Porque, na verdade, você não sabe. É tudo muito novo, né? Uma questãozinha que pra você pode parecer uma coisinha, uma bobagem, pra gente, é o começo de um desenrolar, de um problema que lá na frente a gente pode evitar. Então, é importante o médico te dar essa liberdade de você chegar, de você falar, você tirar as suas dúvidas, colocar os seus medos. Porque o começo do pré-natal, Renata, quando a gente tem um obstetra, um médico que acompanha e vai fazendo o segmento e pede todos os exames, mas quando a paciente vê que a sua hora tá chegando, são outros tipos de medos que começam na cabeça da mulher. E agora vai nascer? Vai ser parte normal? Vai ser parte cesárea? Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir? O que eu posso fazer pra... Eu posso evitar isso? Não, não tem como evitar. Vai nascer. Tá certo? E aí é nessa hora que o vínculo reforça isso. Porque quando o paciente se sente acolhido, ele escuta o médico e ele segue as orientações. Às vezes não é só o que você quer, né? Então, às vezes você quer o normal, mas o seu corpo não está preparado pra isso. E a gente tem que entender se o profissional está falando, não, vamos intervir, vamos fazer uma cesárea, agora a moda do parto natural. Às vezes não dá, não tá propício o corpo da mulher pra isso, né? É, por mais que a gente tenha uma série de recursos, eu sempre trabalho com equipe multidisciplinar, eu sempre trabalho com nutricionista, o paciente vai pro fisioterapeuta, a gente faz todo um preparo de perigo, mas às vezes a condição do nascer de parto normal precisa de tantas variáveis pra que aquilo aconteça, por mais que seja natural, mas precisa muita coisa acontecer pra que o neném nasça. E às vezes a gente tem alguma interrupção, ou na apresentação do neném, ou a paciente não consegue fazer a força necessária pra que aquele neném nasça de uma forma mais rápida e mais fácil, e é nessa hora que a gente precisa ter um bom senso de intervir. Eu te queria falar tanta coisa, eu já falei que ia falar de exame, falar de ultrassom, falar de covid, falar de tanta coisa, mas foi um bate-papo tão gostoso. E dado essa conversa, você já consegue entender o grau de intimidade que é importante entre o paciente e o médico, de confiança, e todos esses exames escritos, porque é um mundo de exames que a gente deixa a gente muito segura. E, enfim, eu vou voltar outras vezes, conversar com a Dra. Cláudia, porque agora eu tô revivendo esse momento da maternidade, não em mim, mas na minha filha, então eu já falei, sim, seria avó, mas não está grávida. E nós escolhemos a Dra. Cláudia Proença, que eu conheci através do Dr. Rodrigo Aquiles, então se eu confio no Dr. Rodrigo Aquiles, que é um cirurgião plástico, e que também trabalha em parceria com a Dra. Cláudia, com saúde de uma mulher, eu fiquei muito feliz de trazer a Dra. Cláudia para a nossa vida agora. Muito obrigada. Eu que agradeço poder participar da história de vocês, porque cada paciente que chega no meu gostório me dá a oportunidade de participar da história de vida de cada família. E é isso, por isso que ela é a nossa escolhida. Agora só agora Correndo pelo campo Antes de deixá-lo ir Muda a estação Necessário e são Você a florescer Calmamente Lindamente Mesmo quando eu não mais estiver Amém Amém.